Sabe qual é o vírus que mais mata hoje no Brasil? O vírus da ignorância. E talvez o que você vai fazer? Vai pular esse vídeo, vai deletar, não vai compartilhar e não vai enviar para ninguém que você conheça. Sabe por quê? Você não tá nem aí pra isso, ainda não te matou, na verdade. Mas ele te mata aos poucos. Olha, temos hoje no Brasil 60 mil vereadores, 1.069, 1.070 deputados estaduais, 513 deputados federais e 81 senadores. Sabe quanto isso custa para a máquina do Estado? Aproximadamente 100 bilhões por ano. Só pra você ter uma ideia, essa é a meta de economia da reforma da Previdência, que a gente sabe que não vai dar nada disso, diante do que a gente tá vendo aí. E o que você pode fazer pra melhorar isso? Podemos incentivar a PEC da metade. Cortar pela metade esses números de parlamentares. Giovanni, mas o que isso vai trazer de favorável pra mim, cidadão brasileiro? Pensa o seguinte, com menos parlamentares, os nossos vereadores, governadores e o presidente terá mais liberdade pra governar. Não precisará, por exemplo, o presidente da República ter que ouvir 513 deputados, cada um com seus interesses próprios. Além do mais, você conseguirá fiscalizar o parlamentar que você escolheu. Ou você lembra qual foi o parlamentar que você elegeu ou votou na última eleição. Então, pense nisso. PEC da metade. A PEC, ela já está pronta. A gente fez um texto, tá aí pronta. A gente quer divulgar isso para que, se exista ainda algum político de bem, um deputado federal, um senador, ou associações que queiram se engajar nesse ideal, nesse propósito, possam conseguir levar isso para uma votação e que a gente consiga reduzir a metade desses políticos. E deixa eu te falar uma coisa, eu não sou político, eu nunca fui político e não sou candidato a político. Eu sou apenas um cidadão que quer viver num Brasil melhor e quer deixar um Brasil melhor para os meus filhos e os meus netos. Espero que seja o seu desejo também. E se esse for o seu desejo, faz o seguinte, compartilhe, comente, divulgue essa mensagem para o máximo de pessoas que você puder para ajudarmos o nosso país. Hashtag PEC da metade. Hashtag PEC da metade. Vamos lá, viu? Um grande abraço. Tchau.